Os policiais militares do 9º Batalhão receberam informações de que existia um casal em uma motocicleta realizando diversos assaltos no bairro do Satélite. E claro, prontamente, os militares começaram a realizar diligências. Em um determinado momento, eles também receberam informações de que os indivíduos, no caso, os dois que estavam aqui, que era um casal, eles tinham roubado um aparelho celular. E esse aparelho celular estava sendo rastreado pelo proprietário. Daí em diante, as buscas continuaram. Lá na Avenida João Hélio, existe um posto de combustível e também uma conveniência. O sinal do aparelho celular que tinha sido roubado por a dupla, que estava aqui, que no caso era um casal, estava mostrando que estava na Avenida João Hélio, no posto de combustível. Prontamente, os militares foram para lá. E ao chegarem, eles já encontraram essa moto, que, segundo informações da vítima, foi a mesma usada na ação criminosa. Os militares continuaram procurando. E dentro da conveniência, existia o casal. Eles estavam com a faca e também com diversos aparelhos celulares e alguns pertences das vítimas, que foram roubadas pelo casal. Os militares realizaram a prisão em flagrante dessa dupla. E, em seguida, o casal, o homem e a mulher, foi encaminhada para a delegacia de plantão Zona Sul para os procedimentos cabíveis. Todo o material levado pela dupla do crime foi encaminhado aqui para a delegacia, para os procedimentos cabíveis. os exemplos são minutos antes do crime de ninguém.